DDD 3399111443, deixa eu mandar um abraço aqui para um amigo meu que é um ótimo fotógrafo, Flávio Mota, sabia Lamonier? Excelente fotógrafo, Flavinho Mota, vai pesquisar ele aí, e o Nick Santos, são meus dois fotógrafos. E o João também, né João? O João é fera. DDD 3399111443. Boa tarde, Nico. Robéria do bairro Vila Celeste, Patinga. Abraço. Amo vocês. Aí sim, o que eu estou fazendo ali? Pensando em quê? Ah, que ela falou uma palavra difícil, que eu sou não sei o quê, não sei o quê. E você falou que é... Não, não é sapo não, é sapiência, rapaz. Foi nessa hora mesmo, bem lembrado aí, ó. Ou eu estava elogiando o Bebiano. É. Manda essa foto para mim aí, Bebiano. Para mim e no meu particular, que eu gostei dessa expressão aí. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Graças a Deus. Feliz Ano Novo para você e toda a sua equipe. Obrigado para você também, viu? Manda um abraço para o meu marido Wallace. Somos do bairro Novo Horizonte, em GV. É a Dani. Alô, Wallace, do Novo Horizonte. Tamo junto, garoto. Vamos para cima, 2024. Próxima. Nico, um forte abraço. Sou Márcia, do bar Jardim do Trevo, GV. Márcia Queiroz, o Trevo querido. Bairro onde mora uma personalidade. Felipe Ribeiro. Chamado de F. Costa. Felipe, meu, é de tozão. É de tozão, revelação. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou Heloísa de Toflatone. Manda um abraço para os meus filhos, Arthur e Sofia. Heloísa, onde é que você está? Qual que é esse bairro aí, hein? Tchau, tchau. Um beijo para vocês. Próxima. Boa tarde, Nico. Feliz Ano Novo para todos vocês aí. Meu nome é Vanderli Miranda. Estou aqui no bairro Atalaia, Governador Valadares. Vanderli Miranda, lá no Atalaia. Viva o bairro Atalaia. Feliz Ano Novo para vocês também. Próxima. Boa tarde, Nico. Estamos mais uma vez ligados no melhor jornal do Brasil. Sou o Lúcio e meu filho Ismael. Lúcio Cândido. Onde é que você está, Lúcio? Qual bairro, qual cidade, meu filho? Obrigado aí pela audiência. Rapaz, nas leituras das mensagens do primeiro bloco, parece que eu estava bravo em todas, né? Eu estava bravo hoje? Eu não estou bravo. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Miguel. Manda um salve para o Newton. Meu bairro é o Turma Alina, Governador Valadares. Miguelzinho 007. Um salve para o Newton. Nós estamos juntos, misturado e abençoado. Rapaz, que sala bonita, hein? Olha lá. Que moço bonita, olha que homem. É mesmo. Um abraço, meu amigo Nico. Deus abençoe você e sua família nesse novo ano de 2024. Expedito. Expedito, onde é que você está, meu filho? Fala o bairro, a cidade aí, filho. Para eu abraçar todo mundo. Próxima. Boa tarde, meu amigo. Eu sou o Lucas do Santa Paula. Estou ligado no segundo jornal de 2024. É, vai contando todos os dias. Amanhã será o terceiro. Papai do céu dando vida e saúde, né? Manda um abraço para minha mãe, Dona Ângela. Dona Ângela, um beijo para a senhora aí no Santa Paula. Alô, Lucas. Não me abandona não, hein? É, nós estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.